Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E você, espero que estejam todas bem, viu? E também, pessoal, eu gostaria de agradecer a todas vocês e a quem está chegando que seja bem-vinda. Pessoal, vamos fazer mais um lindo tapete? Este tapete não é difícil também. Dá para vocês aproveitar retalho, gente, porque nós vamos a quadrados de 9 por 9. Se você quiser fazer até com quadradinhos menores, dá. Só que quanto menor os quadrados, mais trabalho vai dar, né? Então, o meu eu cortei 9 por 9, porque eu tinha bastante quadradinho já cortado 9 por 9, então vou aproveitar. Então, vamos lá? Pessoal, agora aqui, olha aqui, eu tenho meus quadradinhos, olha aqui, eles estão cortados 9 por 9, mas não é porque eu cortei meus quadrados 9 por 9 que você precisa cortar 9 por 9. Pode cortar 10 por 10, pode cortar até maiores, pode cortar menores, vai do tamanho dos seus retalhos, olha aqui. Eu cortei os meus 9 por 9, como eu disse para vocês, eu tinha bastante quadrado 9 por 9, então vou aproveitar. E vou usar também esse viés aqui, ó. Só que se vocês não quiser usar viés, vocês cortam uma faixinha. Esse viés aqui, ele aberto, ele tem 3 centímetros e meio. Mas vocês podem cortar faixinha de 13, que para vocês pôr, vai dar a mesma coisa, não tem problema. Só precisa ser um tricolinho, um tecido durinho. Porque se vocês for fazer oombrinho, se vocês for fazer faixinha com tecido mole, aí não dá certo, aí vai ficar torcido, não fica legal. Então, é bom vocês pegarem um tecido mais durinho, para vocês cortarem as faixinhas. Ou então, usa o viés também. Eu vou usar esse viés, que é mais prático. Aí, o que a gente vai fazer? Olha aqui. Vou ligar aqui a máquina já, que a gente já vai começar a costurar. Deixa eu ligar aqui essa mão, ó. Para clarear mais. Aqui, eu fiz uma linha clara para pregar o viés. Mas aí, pode ser do jeito que vocês estiverem. Olha aqui, nós vamos pregar aqui, ó. Deixa eu inverter a câmera, que vai ficar melhor. Aqui, a gente vai pegar o viés, a gente abre um lado e põe certinho. Aqui é bom pôr certinho, viu gente? No começo. Pode dar um retrocesso aqui. Aí, aqui a gente já corta. Se quiser já cortar, conta nove por nove. Cortar todos os pedacinhos nove por nove, pode ser também. E também pode fazer sem cortar. E cortar depois. Mas eu prefiro cortar para o primeiro aqui ficar certinho. Aí, eu já gosto de ir cortando, porque ele vai ficar certinho. Nós vamos fazer duas faixas, por enquanto. Porque assim não precisa estar cortando linha. Olha aqui. Agora, essa aqui, eu abro de novo aqui, ó. Abri o viés, tá vendo? E vamos pôr uma outra cor aqui, ó. Aqui já não precisa escolher a cor, não. É qualquer uma. Aí, aqui agora, como é no começo, eu põe certinho aqui, ó. E vai retinho. Tá vendo? Quer ver o outro? Aí, aqui, ó. Certinho. Porque a gente cortou certo, pregou certinho. Então, pode pôr certinho. Agora aqui. Agora o viés de novo. Vocês vão ver como vai ficar bonito. Aí, ó. Certinho de novo. E aí, ó. Então, oi. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Pessoal, terminei as faixinhas, olha como ficaram, fica assim, agora tem que levar no ferro, passar, a gente vai acertar isso aqui, ó, porque tem um lado, sempre que a gente deixou um pouquinho maior, que é o lado de baixo, o lado de cima, como a gente foi certinho, tá certinho, aí, às vezes aqui o tecido aqui também, aí, ó, acerta, se não ficou certinho os quadradinhos, ó, tá vendo? Agora eu vou levar lá no ferro, vou passar, vou acertar e a gente já vai pôr na base. Agora eu já passei todas as faixinhas que eu fiz, se vocês quiserem fazer uma faixa só, depois vai pondo e cortando, pode ser também, eu fiz assim, várias faixinhas. Agora eu vou, peguei a faixa maior que eu fiz, que minha base tá com 78 por 45, então a faixa maior que eu fiz deu com 13, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 6, deu com 10 quadradinho, de 9 por 9 e as faixinhas. Então, essa faixa eu vou pôr lá no centro, eu fiz um risco, gente, olha aqui, deixa eu tirar aqui esse alfinete aqui, ó, aí, vocês fazem uma faixa na diagonal daqui até lá em cima pra pôr a faixa. Se vocês for fazer na diagonal que eu fiz, pode ser também sem ser na diagonal, gente, pode ser assim também, olha aqui, ó, pode pregar todas as faixinhas assim. E agora na hora de pôr aqui, tanto faz, se você quiser pôr quadrados encontrados, quiser pôr tudo certinho, também fica à vontade. Primeiro nós vamos colocar aqui, agora, o viés aqui, ó, tá vendo? Vamos pôr aqui o viés, vou ligar a máquina. Aí, nós vamos passar o viés aqui, não vou passar muito na beiradinha, não. Se a gente quiser, já pode passar o viés dos dois lados, porque aí pode eliminar esses alfinetes. Esses alfinetes que machucam, né? Deixa eu tirar essa tesoura. Aí, até agora, só vou cortar aqui. Vai, dá um retrocesso aqui também. Agora, a gente vira. O viés é bom, porque olha aqui, ele já tá certinho, ó. Agora, já vamos colocar o viés do outro lado. Porque aí, aí eu já vou eliminar esses alfinetes. Depois, a gente começa a pregar. Prontinho, ó. Preguei dos dois lados, já eliminei os alfinetes. Olha aqui como tá ficando bonito já, gente. Olha aqui. Agora, vamos pegar outra faixinha. Vou pegar uma outra comprida. Agora, olha aqui, isso aqui que eu falei pra vocês, ó. Se eu quiser fazer assim, ó, pra ficar tudo no mesmo ruminho, pode. Se eu quiser fazer assim, desencontrado também, fica bonito. Olha aqui, ó. Deixa eu pôr aqui por baixo pra vocês verem. Aqui ele tá desencontrado, ó. Tá vendo? Tipo tijolinho. Olha aqui como que fica. Agora, se eu quiser fazer assim, olha aqui. Olha como fica bonito também, assim. Tá vendo? Fica lindo assim, tá vendo? Eu vou fazer o meu assim, ó. Tá vendo? Não vou fazer desencontrado. Deixa eu chegar mais pra trás pra vocês verem direitinho. Olha aqui. Assim, ó. Tá vendo? Olha como fica. E desencontrado. Agora, deixa eu desencontrar pra vocês verem direitinho. Tá vendo? Fica bonito também. Olha aqui, desencontrado. Mas eu vou fazer o meu. Não vou fazer desencontrado. Deixa eu chegar pra cima, então. Aqui, ó. Eu vou pôr ele nessa posição aqui, ó. Só que eu não vou pôr aqui por baixo e pregar. Eu vou fazer assim, quer ver? Vamos abrir a costura. Deixa eu tirar a faixa daqui. Abre a costura aqui. Quer dizer, abre o viés. Tá vendo? Se você quiser aqui no começo, pode até pôr aqui um alfinete aqui, ó. Tá vendo? Pra ele não voltar. Só no começo. Tá vendo? E agora vamos pôr a faixa. Agora, como ele vai ficar, não vai ficar desencontrado, não vou fazer desencontrado, eu tenho que marcar o rumo certinho aqui, ó. O rumo que eu vou pôr é esse aqui, ó. Então, eu vou virar aqui. Vou olhar direitinho pra ver se tá certinho. Pronto. E já vou começar a passar a costura. Vai dar um retrocesso. E agora a gente vai arrumando de baixo e já vai pregando. E arruma o de cima também. Vai deixando puxadinho. Olha aqui, não pode esquecer. Se for viés, tem que ir desvirando. Não é difícil, gente. E aí Amém. 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 Pessoal, prontinho. Agora eu vou acertar todas as sobras, virar aqui do avesso, tirar todas as sobras. Já vou fazer o acabamento e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Olha só que lindo que ficou, gente. Dá uma olhada. Deu um desencontro aí, mas ficou legal, viu, gente? Acho que foi só mais esse aqui, ó, que deu o desencontro. Mas ficou legal. Olha aqui que lindo que ficou, gente. Dá uma olhada. Tá vendo? Ficou todo quadradinho. E aqui coincidiu. Ficou dois perto e eu não vi. Então, se eu tivesse visto, era só ter invertido a faixa, mas eu não vi. Mas ficou lindo. Olha aqui. Que lindo que ficou. Tá vendo? Mostrar o avesso. Olha como ficou o avesso. Fica lindo. De pertinho. Olha de perto. Tá vendo? Fica lindo. Então, vamos para os abraços? Hoje vai para Maria José Barbosa. Ela é de Palmas. Tocantins. Julieta Garcia. Ela é de Tatuí. Então, um grande abração a vocês. E a todos meus seguidores também. Um grande abração. E que fiquemos todos com o nosso jová. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.